Agora diz uma coisa, eu acho que você já até começou a responder isso, mas a gente falou da quantidade de conteúdo, a gente falou que as pessoas estão buscando, enfim, da quantidade de canais, vamos chamar assim. Quando a gente olha para a TV, a TV parece o celular de hoje, num monte de aplicativo, e os aplicativos aparecem ali. Você falou da Samsung, eu tenho uma Samsung, e o aplicativo aparece. Nossa, tem um aplicativo novo ali. E tem lá o da TestMade, tem os da Samsung, tem de todos os de streaming que você falou, outros que eu nem sei o que era, nunca vi essa entrega, nem aparece, além dos canais, além da TV a cabo, você tem um universo diferente dentro da televisão. A gente falou que hoje a concorrência é pelo tempo, só que o dia continua, o conteúdo vai crescendo, mas o dia continua com 24 horas. Ainda não mudamos essa convenção social de criar um dia de 48 horas com dois pôr-de-sol. Podia, não, não, vai com dois pôr-de-sol, sei lá, pode mudar um pouco os formatos, mas, enfim. Como se diferenciar? Então, é para a TestMade, que é específico, é um conteúdo mais específico, que eu acho que talvez tenha um público mais cativo, procura aquele tipo de coisa. Como se diferenciar de todos os outros? Eu sei que não tenho fórmula mágica, mas, cara, o que vocês estão tentando fazer? Como que você enxerga isso? Eu acho que, assim, tem duas coisas, né? Acho que pegando até o ponto da outra pergunta é, eu acho que o próximo passo, que é uma oportunidade de negócio, é os agregadores. Então, tipo assim, vai ter que ter um agregador para tudo isso de apps. Então, tipo assim, às vezes você quer ver um filme, você não sabe onde está o filme. Então, acho que é o Roku, é um que consegue fazer isso. Então, tem a oportunidade de agregar todo mundo, porque senão você não esquece de achar, sei lá, Poderoso Chefão, qual o streaming que está assistindo? Você não sabe. Pô, você vai ter que entrar em todos? Eu vi isso essa semana com o meu filho. Procurando o duro de matar. Cadê? Não acha. Não acha. Então, vai ter a oportunidade de software, né? De agregadores, onde você pode escrever, ou de pessoas. Inclusive, tem tanta oferta de conteúdo, se você for procurar, tem canais de curadorias, de filme no Instagram. Tipo, que o cara vê tudo e ele fala, não, vê isso, esses valem a pena, sabe? Porque a oferta é muita. E aí, seguindo para a pergunta de como se diferenciar, hoje, assim, no geral, sabe? Até saindo um pouco mais do conteúdo audiovisual, é inovação. Assim, você não pode parar. Você não pode parar. Você tem que ter uma cultura de inovar. Você não pode, tipo, você tem que ter de tudo. Porque é tão rápido, as coisas acontecem tão rápido, que vem o player do nada, como veio a Netflix, e cresceu enormemente, sabe? Um exemplo mais claro na cabeça do vídeo. O cara veio do zero. O cara entregava CD, ele mandava DVD por correio. Não sei se vocês lembram. Ele mandava DVD por correio. Ele falou, pô, por que eu estou gastando esse dinheiro? E colocou lá. Então, as pessoas... De repente, ele é do tamanho da Disney, sabe? De repente, é do tamanho do negócio que tem 100 anos. Então, a cultura de inovação para as empresas é o que mais a gente tem que implementar. Então, hoje, o Atentiment, o Atentiment é uma empresa que começou no YouTube. O comportamento das pessoas foram mudando e o Atentiment foi mudando. Hoje, o Atentiment, que sempre foi um canal de ambiente digital, apesar do Conectv ser digital também, criou um canal para entregar da maneira que as pessoas estão entregando. Agora, a cada... Todo mês, a gente tem um comitê de inovação que é o que vai ser o que a gente vai entregar, porque a gente precisa não só criar, como criar rápido e testar. E agora, sei lá, possivelmente, o que eu vejo de todas as plataformas estão falando, e aí eu te falo todas, TikTok, Kuai, YouTube, é o Live Shopping. Como é que os caras vão fazer Live Shopping? Coisa que é engraçada, porque é um modelo para a gente que vê Polishop, Shoptime, é aquilo. Só que os caras querem fazer em ambiente digital e eles querem converter. O que eles convertem para o telefone, eles querem converter ali na hora do shopping. Então, é o que se faz. É a próxima. Então, é a primeira empresa a conseguir criar um formato que funcione e é uma coisa que a gente está conversando. Que todas essas plataformas buscam a gente. Ah, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Então, assim, independente até do setor, eu acho que a cultura de inovação é o que a gente tem que ter. E, de fato, sabe? Não é tipo, ah, vamos fazer o ano que vem. Não. O que a gente pode testar para o mês que vem? Tem um espaço na agenda de fazer esses testes. Tem um espaço na agenda de entender como é que é o próximo passo de implementar, de fazer teste. E, assim, sem medo de errar. Porque o digital é um lugar que você pode errar. O pessoal vai falar mal. Você vai falar, gente, desculpa. Eu vou tentar de novo e a galera vai achar ótimo. Eles vão adorar isso. Porque, tipo, eu estou tentando criar um negócio diferente. Porque a Tastemade, por exemplo, ela começou com um vídeo de mãozinha. Só um vídeo de mãozinha. Hoje, a gente tem diversos IPs. Hoje, tipo, eu fiz um game show para o West Wing. Hoje, eu tenho um mini cozinha. Então, a gente continua criando formatos para engajar a audiência. No Porta, a mesma coisa. O Porta, ele era um canal de sked. O Porta, hoje, está no México com atores mexicanos fazendo sucesso. Lançaram filme no Brasil, uma série no México. Acabaram de lançar na Polônia e ganham um prêmio na Polônia. Com atores... Aí, o que eles pegam? Eles pegam atores poloneses ou da região e pegam roteiristas para adaptar os roteiros para a realidade do país. Então, é isso, entendeu? Tipo assim, você tem que... Você não pode parar achando que aquele seu negócio você vai vender. Então, acho que é... É, não dá para deixar nos longos. As coisas têm um ciclo de vida muito curto hoje em dia. Muito curto. É o mesmo ciclo. Para quem já trabalhou com shampoo, uma vez eu trabalhei com o pessoal da Deleu, o ciclo de shampoo é muito curto. E por isso que eles lançam tanto. Porque o ciclo sempre é assim, a curva deles é assim. E hoje em dia, o mundo virou isso. O tanto de rede social, gente, que a gente tem hoje. Como você vai fazer hoje? Tem gente que gosta do Pinterest, tem gente que gosta do TikTok, tem gente que gosta do Instagram. LinkedIn, né? Para profissional. Até para profissional, hoje você tem muito forte. E é tempo, né? É tempo. Então, se você não está se adaptando e tendo essa cultura de pensar e de... E não tem o problema de errar, porque eu acho que as pessoas têm muito medo de errar. Mas hoje em dia, esse não é mais o problema. Já foi um problema. Mas hoje não é mais o problema. É, eu comecei logo, erra rápido, erra pequeno, muda e continua testando. E muda, muda. Exatamente. Você me vê peso. E muda, muda e continua testando.